Não é só dinheiro, é ter com quem contar Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar É sonhar, é realizar, é crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado É investir sem perfil determinado Não é só dinheiro, é ter com quem conta Aqui no Cicred não é só dinheiro, é a Ana, é a Dona Ana É de grão em grão, é uma grande plantação É seguro, é consórcio, é poupança, é cadrão Não é só dinheiro, não é só um bolo Piscina, milho, é seu sonho sob medida É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no app na agência É gerente pra te impulsionar, nunca te empurrar É ter com quem contar Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana Não é só dinheiro, é ter com quem contar Atenção parece com muita gente Repito, atenção parece com muita gente Isso não é um teste O presidente da Alemanha mandou o exército alemão invadir o nosso país E destruir as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória e Espírito Santo Recomendamos que os voadores dos costados dêem suas casas o mais rápido possível Pois o exército pedra mata vocês Apenas só sejam operadores em nosso país Que que Deus seja com vocês A Globo está agora a sua programação A Globo está agora a sua programação A Globo está agora a sua programação Se inscreva no canal.